Evoluir o VMAX, energia do turno, substituição, e usar nó de grama. Knockout no maior ativo do oponente ganhando a partida. E aí, treinadores! Beleza? Gui aqui trazendo mais pra vocês, dessa vez com um deck de EVILUTIONS. Bom, eu tive uma ideia muito louca aqui, e eu pensei, o que acontece se eu colocar uma EVILUTION via EVMAX de cada em um deck? Bom, então, aqui está o resultado do deck que eu criei. Gente, é um deck muito bagunçado, como vocês podem perceber, tem muita coisa, é uma lista enorme. Eu queria falar tudo das cards que faz pra você, mas eu vou tentar falar um pouco por cima, porque senão só na explicação a gente vai ficar aqui muito tempo. Bom, a ideia principal é que eu percebi que tem dois atacantes aqui, três atacantes que são muito bons. Que no caso é o Jotun, o Glaceon e o Vaporeon. Esses três, eles têm uma sinergia muito boa com seus ataques. Porque o Jotun, ele tem o ataque Strondo de Trovão, que dá 100. E este pokémon também causa 100 de dano a um dos pokémons do banco do seu oponente que tiver algum contador de dano nele. O Glaceon tem o ataque Pingente de Gelo Max, que dá 150. E causa 30 de dano a um dos pokémons do banco do oponente. Então aqui ele já está colocando um dano. Mas caso a gente não goste de usar o Glaceon, eu coloquei o Zigzagoon, que ele tem a cabeçada birrenta. Então ele coloca um contador de dano em um dos pokémons do oponente. Aqui no caso eu uso dois, porque o Vaporeon também tem um ataque assim. Que ele tem o ataque de Lúvio Max, que dá 100 mais. E se o pokémon ativo dos oponentes já tiver algum contador de dano nele, este tá causando 100 de dano a mais. Então eles são bem interessantes, tem uma energia muito legal. Mas também temos muitos outros pokémons com ataques muito legais. Por exemplo, o Flareon. Ele tem o ataque Detonar Max, que dá 100 vezes. Descarte as 5 cartas acima do seu baralho. Este tá causando 100 de dano pra cada carta de energia descartada dessa forma. Pra ajudar nesse ataque, a gente usa o Reciclador de Energia. Que a gente barata 5 cartas de energia básica pra descarte no nosso baralho. Esse ataque do Flareon de Max é pra ser tipo o último ataque pra gente ganhar o jogo. Porque se a gente tá usando muito no começo, É muito provável que a gente vai descartar muita coisa, mas não vai descartar energia. Mas se a gente conseguir usar um Reciclador de Energia no final da partida, É bem provável que 300 de dano pra mais a gente consiga causar. Também temos o Leaf of Max, que ele é pra aquelas partidas que a gente cai contra o oponente que tem muito custo de recuo. Então a gente vai aproveitar e usar o ataque Nodgrama, que dá 60 vezes. Este tá causando 60 pontos de dano pra cada custo de recuo que o oponente tiver. Então se ele tiver 3 de Kujeku, é 60 vezes 3. Então já é um ataque muito forte. E pra aumentar ainda mais esse ataque, a gente usa a Mina de Galar. Que o Kujeku de ambos os pokémons ativos é 2 a mais. Pro a própria Mina de Galar não atrapalhar a gente, Eu acabei colocando a substituição, que a gente troca o pokémon ativo por 1 do banco. E também tem a Insignia de Folha Nevada, que se o pokémon viu a qual as cartas ligadas for um Leaf of Glaceon em seu nome, Não terá Kujeku e não terá fraqueza. Então uma dessa aqui também já tá ajudando. A gente tem meio que 3 formas de recuo. E se deixar um deles 2, eles já viram um Retreat. Então isso é bem interessante. O Umbreon, ele tá mais aqui como um pokémon habilidade. Porque ele tem habilidade de sinal sombrio. E quando a gente joga de pokémon da mão para evoluir um dos nossos pokémons, A gente pode trocar o pokémon ativo por 1 do banco dele. Ou seja, é uma ordem de chefia por habilidade. Então a gente não perde o apoiador do turno. Isso é bem interessante. Agora também temos o Esponv Max. O Esponv Max é muito interessante para a partida que a gente cai contra oponentes, Que usem muitas energias. Porque o ataque dele, Tempestade Mental Max, causa 60 vezes. Este tá causando 60 pontos de dano para cada energia ligada a todos os pokémons do seu oponente. Então realmente o ataque é muito forte. Se for um deck, por exemplo, um deck elétrico que quer ligar um monte de energia atrás. E você conseguir usar esse ataque. Então realmente causa um dano absurdo. E vocês podem ver que tem muita coisa que é 60 vezes, né? Então isso é bem interessante. E para finalizar, temos o Sylvan Vimex. Que tem o ataque Harmonia Max, que dá 70 a mais. Este tá causando 30 de dano a mais para cada tipo diferente de pokémon no nosso banco. Então como a gente tá jogando com um deck de Evolution, aqui tem vários tipos diferentes. Os únicos que acabam se repetindo são o Psíquico e o Diágua. Mas se ainda tivesse fada no jogo, isso aqui vai ajudar pra caramba o Sylvan sendo tipo fada. Mas no meu caso, então, Psíquico. E também aqui o Umbra, ele se repete com o Zigzagoon. Mas isso aqui não vai atrapalhar tanto a gente na partida. Porque o Sylvan, ele vai ser um atacante mais para o começo da partida. E aqui a gente vai descer bastante coisa. E evitar de repetir caso a gente perceba que a partida é interessante para o Sylvan. E o legal do Sylvan, quando ele estiver no ativo, o Aspion pode estar no banco. Porque ST tenta mais para cada pokémon diferente no nosso banco. Então, mesmo sendo repetido o Psíquico, não conta. Isso é bem interessante. Bom, de apoiador, treinador, a gente pode perceber que energia. Eu uso duas energias de cada, tipo o que a gente tem de Evolution. Então, isso aqui é para ajudar nos ataques, né? Ajuda bastante os ataques. E eu decidi colocar duas de cada justamente porque se precisar uma Psíquica, pelo menos eu tenho uma para usar o ataque do Aspion. Se precisar uma de água, eu tenho uma para usar o ataque do Glacium. Então, a ideia de colocar duas foi justamente para evitar Prises que vai atrapalhar a gente. Bom, a gente também tem energia Turbo Dupla. Porque, como vocês perceberam, muitos atacantes nossos são de três energias. O Glacium, o Max, tem três energias. O Silvão é três energias. O Westman é três energias. O Vaporeon é três energias. Então, tem muito ataque de três energias aqui. Os únicos ataques que não são de três energias que a gente quer usar é o do Lithium, que é o nó de grama. Ou seja, é uma energia de grama e uma normal. E o outro ataque dele foi na Max, foi de duas de grama. Então, é bem mais complicado. Não tem como ligar a energia dupla nele. E o Jouton, normalmente, a gente vai usar ataques só com uma energia elétrica. Porque a gente tem a Insignia Elemental. Que se o Pokémon via qual essa carta estiver ligada for Vapore ou Jouton Flareon, em seu nome, seus ataques custarão um a menos. Então, isso é bem interessante. Bom, os outros apoiadores já estão bem acostumados com o que eles fazem. Eu acho que o interessante é a gente vai partir para a partida. Então, bora lá testar esse deck de Evolution. E torcer que a gente consiga ganhar pelo menos uma partida. Mas a gente vai colocar um objetivo. Nesse vídeo, o objetivo é ganhar uma partida com esse deck. Então, bora lá. Achamos o nosso ponente. Bora aqui pedir cara. E a gente perdeu a jogada morda. Ok. O ponente vai escolher quem vai primeiro. Vezes o ponente jogar. Vamos lá. Começamos com um Lifion Jouton. Acho que entre os dois, ele começou. Eu posso tentar já arriscar o Jouton. Apesar que esse aqui é duas energias, né? Bom, não posso evoluir no primeiro turno. Esse aqui dá 20 de uns pokémons do banco. Acho que eu vou no Jouton. Já posso causar dano em um pokémon do banco dele. Certo. E vamos ver com o deck dele também, né? Finalizar por enquanto. É um deck... Provavelmente deve ser um deck de golpe decisivo. Mas ele começou com o Umbreon, ok. Minha vez de jogar é a fraqueza, né? A grama. Isso é interessante. Dá pra descer já o Lifion, sim. A gente pode descer o Lifion. Eu já posso arriscar. Mas o Jouton eu posso procurar... Pode procurar uma carta de energia no nosso deck. Pode ser que eu não tenha, né? A outra... Deixa eu ver... Hum... Insignia nevada. Eu já posso descer isso aqui também aqui ou seguro? Acho que eu já vou descer aqui. Energia do turno. Vou usar... Vou descer o Glaceon. Eu sei que eu vou perder a substituição, mas... Não vale a pena subir o Lifion agora. Eu vou usar a pesquisa. Ok... Ai, acabei comprando energia. Tá. Bom, o Recur aqui é gratuito, na verdade, né? Então... Eu acho... Que eu vou só finalizar. A gente comprou muita energia. Isso foi bem ruim. Certo. Tô perdendo muita energia, então... Isso é bem complicado. Mas tem elétrica na mão com a coisa, né? Eu desço outro Umbreon. Ok. Energia no ativo. O Kujeku do Umbreon é 2, né? Então... Eu uso o Marinho. Torcer pra que essa Marinho seja boa pra gente. Ok... Vamos ver o que a gente vai comprar. Maneja turbo duplo. Um Fleron. Uma bola rápida. Tá. Não foi uma mão tão boa. Bola rápida. Certo. Aqui ele tá bloqueando minhas habilidades, né? Não tem efeito. Tá. É um deck de Umbreon, então. Não é nenhum de Goblin acessível. Olhar malvado. 70 de dano. Tá. Eu consigo nocautear ele nesse turno. Nossa. Vou ter que perder duas energias. Não. Vou perder uma desse aqui. Uma desse Fleron? Ah. Desço. Não vai atrapalhar. Bola rápida. Energia turbo dupla. Já começa a preparar o Umbreon. Vou puxar alguém. Acho que sim. Ah. Ah. Tá aqui. O Liffin Max tá aqui. A gente tá sem. O Fleron Vim Max. O Silvão tá aqui. O Jouton também não. Tá. Então nem adianta realmente. Nem adiantava realmente montar o Jouton. A gente tá sem ele. Então vamos descer aqui o Umbreon. Vou... Ligar a energia aqui. Apesar que eu percutando, né? Ligando ali. Vou arriscar. Marine. Comprei energia. Incenso de evolução. Ótimo. Energia elétrica mesmo. Deixa eu pegar o incenso primeiro. Liffin 6, 12, 12, 12, 24, né? Por causa da fraqueza. Isso mesmo. Desce aqui. Vamos ligar a energia elétrica mesmo. Ah, eles o ataque não pode ecoar, né? Isso. Substituição. E vamos usar o ataque Nodgrama. Localteando o Umbreon dele. Já puxando dois prêmios. Puxamos um Ordem da Chefia. Ótimo. E uma energia dupla. Golpe fluido. Certo. Ele subiu outro Umbreon já. Energia. Fraqueza daqui é o quê? Fraqueza lutadora. Mas aqui é dois de Kujekuna. Não é nocaute. Marine. Deu sempre a gente comprar o estádio nessa Marine. Estádio, 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 estádio. Tá. Compramos a energia de grama. Folha Max. Nocaute. Ótimo. Vamos ver o que o oponente vai fazer. A vantagem desse deck, acho que a principal desse deck de Evolutions, é que a gente bate em quase toda a fraqueza do jogo. Então isso é muito interessante. Tá, ele vai puxar um Gengar. Aí é complicado. Certo. Aí a gente não tem um lutador, né? Para bater na fraqueza dele. Mas acho que para o Gengar dá para a gente filtrar mais o deck. Tem que bater com o Fleron talvez depois. Grande bola. Não, o de outro não vai valer a pena porque tem Enterprise, então pode dar bem ruim. É, acho que o ideal é para o Fleron mesmo. Evoluiu. Certo, o Zogido. Falhou. Ele já tem duas no descart, né? Sim, então provavelmente ele deve estar sem uma no deck. E mata nos prizes. Fler malvado, ok. É, o Gleison ele causa quanto? 150 e 31 dos bancos. 150 não é um knockout nenhum. Vaporam, quando eu tenho um contador de dano pingado em alguém, ele causa 200 de dano, né? Acho que o Vaporam é uma boa opção. Mas aqui previsto todo o knockout dos ataques Pokémons e Max. Isso aqui é bem interessante. Acho que dá para começar para o Gleison, já que ele já está aqui na mão. A energia que eu vou ligar nele, vou começar com a Psica, eu acho. Ok, alguma coisa eu uso o Fleramax no próximo turno, porque agora está mantendo o ataque, né? Nodigramax nocaute. Puxa dois prêmios. Puxamos uma bola rápida. E um Fleron, ok. Evoluiu o Gengar. Grande bola. Acertou, energia nativo. Bom, o Recuder é 3. Se eu conseguir o estádio, vira 5. Aí eu dou 300 de dano, não é suficiente ainda. Vale de Piscar comum. Umbrão V. Se eu conseguir achar... Se ele descer o Umbrão V e eu conseguir achar o VMAX agora para evoluir, eu já ganhei a partida, né? Claro, se ele não achar a Urna. É, ele achou a Urna também. Mas falta evoluir o 1 ainda para conseguir. É, quanto que dá mesmo? 60... 60 pontos de dano para cada Pokémon V e GX do seu oponente em jogo. Caramba. Até 6, 12, 18, 24 é nocaute. Stone Journey. Fugido. Bom, ele já conseguiu o nocaute. Esse 20 de dano garante o... Não. Vou até que subir o Glace, não tem jeito, né? Certo. Ok. Tá, eu só não posso evoluir ninguém ainda. Aqui se eu descartar, eu compro duas cartas, né? Mas eu não queria descartar o Flarell. Pelo menos 33 cartas no deck, o Flarell não vai ajudar. Então acho melhor descartar ele. Bom, antes... O Vaporum também não vai ajudar, então descarta aqui na bola rápida. Busca outra coisa para descartar, é isso? Se eu colocar dano em quem vai ajudar? Acho que se eu pingar... Não, pingar dano também não vai ajudar. Então acho que é só puxar alguma coisa para descartar mesmo. Bom, o Espion VMAX não está aqui, então eu posso pegar o Espion. Certo. Descarta. Puxa o Zigzagon. Ok. Estádio. Mina de Galar é interessante para deixar para atrapalhar o oponente a recuar. Mas acho que não vai... É para ele não comprar cartas também, né? Então vamos descer aqui. Vou ligar a minha energia de grama aqui. E finalizar, não tem muito o que fazer agora. É esperar. Se ele tiver dentro da chefia para ele, ótimo, mas... O problema é isso daqui, né? Tá, energia... Durante o passo de um time, esse Pokémon não poderá usar giga martel. 120. Mas as energias estão aqui. Preciso de uma energia de água. Só foi uma até agora, né? Na verdade nem foi de água, ótimo. Ok. Ordem da chefia. Puxou meu Flaron? Vou de outubra, até isso. Bom, o ataque dele, conforme ele vai... Apesar que ele tem um ataque de 150 agora, né? Ok. 280 de dano. Certo, ele vai puxar dois prêmios, ficando por um. Ai, caramba. Achei o um, Bram, mas eu não estou conseguindo atacar. Quem que eu posso puxar para atrapalhar ele? Eu estou sem... Eu estou com estádio, né? Mas... Um de recuo... Um... Que é dois. Parece ser interessante a ideia, mas... Um Bram VMAX. Eu vou puxar o Corbett mesmo. Ok. Energia de fogo aqui. Finalizar. Bom, imaginei que uma hora isso acontecer aí, desse deck travar. Mas tomara que a gente consiga sair. Fica travado até o final da partida agora. Ah, ligou na gente que não tem Corjeco. Ok. Pesquisa... Peraí, ele não tem... Não tem isso. Ok. Cinturão. Fugido. Falhou. É, o Corso VMAX, né? Pokémon V não barra. Mas ele não conseguiu, então. Minha vez de jogar. Aí está me complicando. Vou ligar aqui. Vê se é para a linha de jogar. Pô, décima lane. Sei lá, alguma coisa para me ajudar. Ordem da chefia. E ele puxou o meu Flareon. Vai recuar e conseguiu o nocaute. Ai, faltou tão pouco nessa partida. Ok. Bom, gente. Bora lá para a próxima partida. Essa daqui realmente, depois que eu tra... Agora que travou, deu ruim. Bora lá para a próxima. Achamos o nosso oponente. A gente venceu o jogo da moeda. E acho que a gente pode jogar primeiro, sim. Vamos lá. Começamos com o Solve Max. O oponente também. Então, um Bulligan para cada um. Ok. Começamos... Ah, não. Não, 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 não. É sacanagem. A gente começou com dois Zigzaguns. Dois Zigzaguns. Não é possível. Tanto Pokémon vir para começar com dois Zigzaguns. Nossa, é muito sacanagem. Vamos ver o que é o deck do oponente. Cherubi. Nem sei o que esse deck faz, para ser sincero. Eu não faço nada, né? Eu passo. Ele aqui joga o cara coroa para decidir se acontece alguma coisa. Bom, eu vou descer só para não perder de... Primeiro turno, né? Vamos finalizar. Para atrapalhar o oponente. Finalizar. Vamos lá. Tá, né? Já não ativo. A gente captura. Tá, ele vai puxar o quê? Eu vi que ele tem Bidufe, né? Para evoluir para Bidufe. Não, ele é só o third trick. E minha vez de jogar. Pô, aí tá ficando difícil, hein? Energia aqui e finaliza. Ok. Bola de nível. Bidufe. Bidufe. Certo. Minha vez de jogar. Caramba. Isso não ajuda muito. Meu, uma bola rápida. Eu tenho vários pokémons vi. E tem a... Ultra bola. Mas não. Não vem. Ok. Tertwig. Várias pessoas comuns. Charing. Meu, eu vi jogar. Acho que nós dois estamos travados. A gente compra mais um VMAX. Eu até estava pensando em usar o incenso para filtrar, mas... Eu não estou... Estou com receio de usar esse incenso, puxar alguma coisa. Vim, eu vi. E depois não consegui evoluir para o VMAX de jeito nenhum. Tá, B-Barrell. Minha vez de jogar. Caramba, que partida complicada. Para os dois lados. Tá, eu vou usar a bola rápida. Eu vou descartar energia de fogo, né? Certo. Eu acho que o ideal aqui é puxar o Glacium. Porque ele causa dano no banco também, né? Certo. Glacium. Energia. Finalizar. Agora eu preciso que isso aqui seja nocauteado. Zomarine. Ah, perdi minha Melony. E o meu incenso, né? Ok. Puts. A gente está gostando de gerar uns pokémons V do banco. Cinturão. Tem quantos de vida? 80, caramba. Ok. Outra bola. Certo. Tortwig. E... Tá, foram sem primaveril. Ligou o dano aqui. Minha vez de jogar. Caramba. Bola rápida. Acho que descartar a insígnia. Ok. Acho que aqui eu vou puxar o Vaporeon. Certo. Energia. E finalizar. E finalizar. Aqui dá 120. Descarta um estádio. Nem faz sentido, mas... Acho que pode ser isso. Descarta um estádio. Descarta um estádio. Ok. Agora eu posso recuar, mas... Estou sem energia de água. Doce raro. Doce raro. Evoluiu para Torra Terra. Torra Terra. Nossa. Evoluiu aqui para Grotto. Também. Então, 5, 10, 15, 20, 25. Caramba. 190 ainda de vida. Drill. Ok. É, acho que vou ter que perder o Vaporeon, pelo jeito. Você pode ver energia de... Nossa, isso aqui... Ajuda isso e já liga aqui. Caramba, aí. Realmente é um leque bem interessante. Só vou ter impressionado o quanto que eu travei nessa partida. Torra Terra. Torra Terra. B-Barrell, ok. Outra bola. Certo. Minha vez de jogar. Acho que o ideal se fazer agora é filtrar o deck. Eu vou recuar. Energia não ativa. Compra tripla. Ok. Tenho substituição para o Glaceon, mas eu preciso de energia ainda. Energia. Torra Terra. 4 de Riku. Nossa. Energia dupla. Energia dupla. Incenso. Isso aqui não ajuda muito, né? Mas... Acho que vai ser interessante. Hum... Agora já já não ajuda em nada, né? Tinha até puxado o Glaceon. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Melanie, mas tem uma energia de água? Tenho mais uma. Ok. Acho que eu vou... Para cada energia que ele tem em jogo, né? Energia turbo. E marine. Certo. Compramos energia de água. Energia de folha elevada. Acho que vai ser interessante deixar ligado aqui. E isso aqui é aqui. E vamos de compra tripla novamente. Certo. Compramos o Aspion já. Vamos lá. Energia não ativa. Ele vai permitir recuar. Pesquisa. Pesquisa. Cinturão. Florescer. Ah, ele vai atacar com ativo. Caramba. Florescer para uma veril. Certo. É quem que eu vou pingar dano? Começa a pingar dano aqui, né? Que ele não bate. Ok. Minha vez de jogar. Ahn... Podes, eu vou ter que evoluir, né? Incenso. Glaceon. Tá. Evolui aqui. Evolui aqui. Energia. Bola rápida. Só quer ver se pode ser interessante, talvez. Acho que não. Hum... Acho que eu vou descartar o Jouton mesmo. Jouton. Pesquisa de professores. Substituição. Ótimo. Substituição. E vamos usar pingente de gelo max. Causando 30 de dano aqui no Mi Barrel já. Certo. Puxar um prêmio. Um Flare on V. E o mesmo oponente de jogar. Ele tá causando 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Ok. Aí o próximo turno ele tá tirando o meu Glaceon e eu tô tirando um Tor Terra dele. Só que ele preparou o Abdrupulo que eu tô vendo já pra puxar um prêmio a mais. Causou 280. Não. Eu fiz a conta errada. Caramba. Acho que ele tava causando bem mais de dano já. Ah... O Codril é gratuito agora, né? Talvez isso seja interessante. Pra usar agora esse ataque. Pra cada energia de ligar todos os pokémons são oponentes. Então, é 6, 12, 18... É, nocaute já, né? 6, 12, 18... Tá, vou aproveitar pra usar ele agora. Eu já vou descer algum do pokémon. Acho que o Flare on, talvez. Será que eu preciso de espaço pro... Pro Lifion. Pro Sylveon. Vamos lá. Tempestade Mental Max. Nocaute. Puxando mais um prêmio. Insignia de Fita. Ótimo. Se eu conseguir o Silver, mas esse Insignia de Fita vai ajudar tanto na partida. Só que agora não posso descartar a minha mão, né? Porque a energia tá aqui e a Insignia de Fita também. Usa ordem da chefia. Isso é péssimo. Ah, ele foi no Vaporium. Ok. 200 de dano. Certo. Ele tá causando quase nada de dano agora, né? Mas eu tô com 6, 12, 18. 18, menos 30. Menos 20, quer dizer. Tá, e ele acabou desistindo. Bom. A gente conseguiu ganhar, mas eu acho que o oponente tava em vantagem nessa partida, gente. Acho que ele conseguia ganhar fácil de mim, hein? Bom, eu não vi quantas cartas ele tinha também no deck. Pode ser isso. Então, bora lá pra próxima partida. Achamos o nosso oponente. Bora aqui pedir cara. A gente venceu a jogada moeda. Ok. Eu vou jogar primeiro. Vamos lá. Tá, a gente começou de novo com o Zig Zagum. Isso é problemaço. Pelo menos agora a gente tem bola rápida e outra bola. Bom, o deck dele aparentemente também é Divilution. Mas qual será que é o deck dele? Miau. Acho que não é não. Acho que eu acabei confundindo. O Flare Monster é muito interessante. Mas o problema é que eu não consigo usar o Flare Monster direito. Se for um deck do tipo metálico, o Glace não vai ajudar em nada nessa partida. Os que são interessantes estão... Tô com medo de descartar o Glace. Eu não sou um deck de metal, mas pra ter Miau... Eu vou arriscar que o deck dele vai ter que curtir com os bons. Então eu vou usar a bola rápida pra já puxar o Leaf. Eu vou puxar uma linha de grama e já ligar outra do deck. Se eu tiver, né? Tem o VMAX. Tem o VMAX. Tem outra linha de grama. E... Não tem. Caramba, que azar. Tá, mas dá pra usar o ataque dele fácil no próximo turno, né? Porque eu tenho... Trabalha na mão, então... Tá tranquilo. Finalizar. Desce aqui. Lifion. Células verdejantes. Só que eu esqueci de conformar uma coisa. Eu tenho... Duas. Tá. Vez do oponente jogar. Vamos ver o que é o deck do oponente. Agora, enfim. Insignia elemental. O lado bom. Que depois eu posso já puxar e deixar o... Flareão pronto, mas... Tá, ele descartou todas as energias. Vai evoluir. Foi duas energias mesmo? Isso. Perseker. Corneta. Caramba. E energia é minha vez de jogar. Que estranho. Bom, eu tô não cauteando? É... Tô, né? Energia. Na verdade, é outra bola. O que que eu não preciso pra nocautear? A mina de galar é essencial. Sim. Substituição eu preciso pra recuar. A energia é pra ligar. Então... Apesar que ele tem 60 de vida, né? 60 de vida por 2. Ele recu... Dos 30, mas... Ainda assim é nocaute. Então... Ultra bola. Aqui, aqui. Certo. Leaf of Max. Ok, vamos evoluir. Evolui o Leaf of Max. Energia do turno. Substituição. E usa a nó de grama. Nocaute no maior ativo do oponente. Ganhando a partida. Caramba. E puxei uma energia de grama ainda. Tá, bora lá pra mais uma, vai. Ah, chama o nosso oponente. Ele tá decidindo jogar na moeda. E a gente perdeu jogar na moeda. Ok. Ele tá escolhendo quem é primeiro. Vamos lá. Vezo o proente de jogar. E eu comecei com o Dragon. Tá. Não é bem o que a gente quer começar, né? Já que ele é mais proente de game. Mas... Vamos lá. Guardar o oponente. Escolher o pokémon ativo dele. É um a menos, né? Então eu posso usar o Hálito no primeiro turno só com o Insignia. Interessante. Já posso preparar o meu Silvion. Porque eu já posso ligar energia dupla nele. Torcer só pro top deck que vier ser bom. É um deck noturno. Opa. Ok. O que que é bom o deck noturno? É o... Hum, acho que não é só do noturno não. Acho que tem mais coisa aí. Pra cada pokémon vir, né? Minha vez de jogar. Caramba, só a evolução a gente pegou. Bom, isso aqui é fraqueza a Psico. Tem um... A gente vai ter o Silvion já com o Psico. Isso é interessante. A fraqueza de muitos noturnos é grama. Então ter grama também é bom. Então começar com o Psico vai ser excelente, né? Pra não cotear esses ápidos. Acho que eu posso usar o Insignia aqui no ativo. Certo. Já posso tacar. Posso usar a Ultra Bola. Glace é interessante, mas não tô sentindo que eu vou usar muito na partida. Eu quero descartar o... Ai, caramba. Pior que vai ter que ser dois pokémons, né? Bom, o Jouton tem fraqueza. Então eu já posso tirar. E o Aspion também tem fraqueza, né? A noturna. Então eu posso tirar os dois. Enquanto o Silvion tem fraqueza a Metal. Então tá tranquilo pegar o Silvion. Só que eu não tenho o V, é isso? Que legal. Ah, não, tá aqui. Ufa. Silvion, V. Vamos descer ele aqui. Energia dupla nele. Aí eu uso o ataque ou eu uso a habilidade? É um item, né? Então eu prefiro usar o ataque. Hálito. 20 de dano. Já puxo a energia. Eu tenho todas as energias, por sinal. Uma noturna no Prize. E só. Então a energia já não... Ah, é nele mesmo? Ai, caramba. Ok. Vamos ver o que o componente vai fazer, então. Por enquanto é bem difícil pra usar o ataque, né? Energia, ok. Bom, o ataque dele tá custando 2 a menos. Ou seja, agora ele tá atacando. Certo. Swabble. Ok. Eu precisava comprar alguma coisa pra comprar a carta, né? Rede de recolhimento nativo. Ele já vem pra causar 170. Queria vir pra nocaute nesse. Certo. Arceus. Pra que esse lutador, né? É. Minha vez de jogar. Comprei um Aspion. Putz, não ajuda em nada. Acho que eu vou usar o presente onírico, né? Ele nem atacou. Ah, ele precisa de uma legenda lutadora, né? Ele não conseguiu. Tá, vou usar o presente onírico, então. Ah, ele não é o presente onírico? O que eu puxo? Acho que uma bola rápida. É isso? Acho que sim. Uma bola rápida pra mim tá mudando. Certo. Eu podia ter usado o outro hálito, mas eu preferi segurar, acho. No caso, deve dar pra usar a coluna, né? Mas não era nocaute. Mas sem energia não dava pra usar, né? Tá. Meu, ainda... Nossa, eu sou apaixonado por essa arte, gente. É muito linda essa arte. Olha isso. Até o quadro dele aqui, que foi o fim do domínio nesse próprio sofá. Tá. Driesleu. 280, preciso de 2 de dano. 2 hits, quer dizer. Tá. Se for um deck que usa bastante no NG Westpon, talvez tinha sido interessante, sim. Putz. Ok. Ah, e sim, eu sou topdecar uma energia. Pra bater aqui na fraqueza. Só que eu vou ter que descer o Espan, né? Descer o Espan, usar a bola rápida no Glaceon, porque eu vou comprar energia. Usou capa. É. Energia, conseguiu a energia. Ah, ele tirou a energia. Eu esqueci disso ainda. Tá. Pelo menos tá puxando o Prêmio a menos, né? Desce aqui. Acho que sim. Mas não vai ajudar muito o NG Westpon agora. Bola rápida. Acho que vai ajudar sim, talvez. Bola rápida. Acho que sim, descartar o Glaceon. E puxar. Qual que é o Jokodere? 1. 2. Acho que dá pra riscar o Jouton aqui. Mas aqui, fraqueza, né? Aqui ele causa 200 de dano. Vou riscar o Lifion. Lifion. Desce aqui. Putz, e agora? Celas Verdejantes é mais interessante, né? Celas Verdejantes. Ele tá puxando um Prêmio a menos agora no Silver, então... Tranquilo. Caramba, de novo. Não compro uma marinha, uma pesquisa de profissões, nada. Pesquisa. Ok. Hum... Eu não tenho muito pra onde fugir, né? Porque aqui eu não pego na fraqueza. Mas o dano que eu tenho que dar é 2 hits. Então, tranquilo, eu consigo dar 2 hits. Aqui eu dou 6, 12. 12... Aí viraria 24, né? Com o recuo manuais. Pusasão Motors. Meu, o Aspen realmente vai fazer muita diferença pra chegar num hit que eu ia... Algum Pokémon dele, né? Só que ele tem que ser o... Ou o primeiro, ou o último atacante. Usou o Inteleon. Nossa, podia dar pra poder caçar uma pesquisa ou uma marinha, hein? Algum dos dois. Aí ele puxa a ordem. Tá. Eu acho que ele vai querer ir pra um knockout aqui, depois de knockout aqui. Incenso. Driesleu. Knockout. Ele puxa um prêmio. Certo. Vamos lá, Lithium. Putz, não ajuda em nada, hein? Incenso. Não consigo nem atacar. Dois, três, um... É realmente bem difícil comprar um desses aqui, mas... Qualquer outra carta aqui ajuda, hein? Uma energia só ajuda. Tá. Eu vou evoluir aqui. Infelizmente, eu vou fazer a substituição aqui. Hálito. Acho que eu puxo. Ele não conseguiu vir pra knockout, talvez? Então eu posso ir com a coluna. Talvez seja interessante. Mas ele tem a ordem de chifre, então. Não duvido que ele vai querer já vir atacar o Lithium, já que ele tá ficando quase pronto. Certo. 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 Ok. Bom... A ordem de chifre agora vem no Lithium mesmo, né? Isso. Bem previsível essa parte. Driesleu. É, gente. Eu não sei mesmo o que fazer nessa partida. Acho que essa partida aqui já era. Não vai ter como ganhar. E eu topo ele aqui e uma ordem de chifre. Não sei nem o que fazer com isso, pra ser sincero. Acho que ia puxar algum pokémon que não consegue atacar tão fácil, né? Tipo, o Moltres precisa de duas energias. É. Talvez o Moltres mesmo. Ok. Finalizar. Vamos ver o que ele vai fazer. Porque agora ele precisa de uma energia pra descartar e uma energia pra ligar. Não tá tão difícil, mas... Ele pode ter... Ele tem rede na mão, acho que ainda. Então ele pode usar o Intellion de negócios secretos, então. Ele tem o Drizzle, né? Se ele usar rede. Porque ele vai ter tanto o Intellion pra evoluir quanto o Drizzle. Ele já evoluiu com o Intellion de gatilho rápido, ok. Usou gatilho rápido. No Espeon. Rede de recolhida. Ok. Drizzle. Negócio sem secretas. Puxamos outra bola. Pode ser que ele tenha na outra bola... A energia. Torcer pra que não. Pra eu conseguir nocautear o Moltres dele. Aí ele vem pro nocaute. Se eu conseguir puxar o Flam. Apesar que o Flam não vai ajudar muito, né? Um negócio de muita sorte. E ele só passou. Meu, precisar de uma energia. E não vem. Ai, caramba. Ah. Pior que vem no meu descarte. Dá pra ver que eu realmente não comprei muita coisa nessa partida. Nada muito que me ajude. Intellion, ok. Evoluiu pra interno de negócios secretas. Bom, pessoal. Lá no final da partida, eu tô vendo que nesse gameplay que eu tô jogando, algumas cartas que eu acho que são mais interessantes. Colocar nesse deck. Então, é... Lá no final, eu vou comentar algumas cartas que eu senti que faltou aqui no deck. Algumas cartas que meio que pareceram desnecessárias aqui também. Então, é... Lá no final do vídeo, eu falo tudo isso daí. Porque, por exemplo. Uma carta que eu tô sentindo bastante falta. É talvez se a gente tivesse o item que puxasse o buscador de energia. Pra gente buscar a energia do tipo que a gente precisa. Então, ela talvez ajudaria bastante em diversas situações que a gente passou agora aqui. Tá. Hum... Eu ligo a de água. Aqui causa 200. Ele já tem dano. Não será nocaute ainda. Ele ficaria 220. A capa tá ajudando ele. Eu vou descer aqui. Energia... Tem que ser, né? Vamos lá. Nó de grama. Fraqueza. 240. Nocaute. Puxar dois prêmios. Insignia de luz e sol. E o manejo é noturna. Tá. Eu vou ligar isso aqui pra depois ele não dar a ordem da chefia no espion. Mesmo pra gente jogar. Telion. Ok. Bom, aqui é um cogeco praticamente gratuito, né? D-Doof. Desceu. Uh, isso aqui é bom, hein? Energia. Entendi, gente. Ele tá achando já que eu vou vir com o Flare mesmo. Tá, ele puxou três prêmios. Certo. Sobe aqui. Insignia. O Gleison me dá 150 e 30 no banco. É, eu prefiro do Vaporeon. Evolui. Pesquisa. Inscenso. Ah, nem tem o Flare VMAX. Descartei ele, não. É, ele praizou. Mostrar cartas. Ah, ele tá aqui. Caramba. Passei direto por ele. Tá, Flare VMAX. Acho que eu vou arriscar. Eu preciso achar duas energias, é isso? Três, na verdade, né? É. Tá difícil, mas... Vamos tentar. Descartei ele, não tem o Geku, nem fraqueza. Outra bola. Vou descartar. Uma energia. E a mel. Obrão. Certo. Desce aqui. Detonar, Max. Gente, consigo duas energias. Ai. Não foi suficiente. Poxa. Tá. Foi por pouco, pelo menos. Causa 20 de dano. Ok. Cinturna da escolha. 120. Virar 240. Aí ele vai conseguir o knockout. Aqui vai virar 150. 150. 300. 320. Quer dizer, 300. 340. Knockout. Load nível. Acho que ele vai puxar o Drizzle e puxar energia. Ele tem alguma coisa pra puxar energia? Evoluiu. Negócios em secretas. Ah, ele puxou o Rai. Ok. Aí o Rai já pode ligar a energia do descart. Ele tem energia do descart de água. Não. Caramba. Tô meio perdido. O que a gente vai fazer? Negócio noturno. Ok. E minha vez de jogar. Conseguimos a energia de água. Só preciso da insignia. Agora. Liga aqui. Eu posso tentar já. Eu acho que deu a liga a energia de água aqui. Usar pesquisa. O umbrão. Eu não puxo nada, né? O umbrão eu posso esperar. Caso eu consiga a vara de função comum. Eu não descartou ela, né? Eu descartou. Tá. Aí eu puxo... É. Umbrão. Puxo aqui. Pesquisa. Certo. Ele não tem como atacar agora. Então eu posso recuar. Não, eu ataca ele consegue. Energia eu tenho ainda. É, mas pouco. É... De outro não vale a pena. O que eu tenho no deck ainda? Hum... Tá. Certo. Finaliza. Bom, eu vou recuar. Sub o Vaporeon. Fico curioso com uma coisa. É, com um pokémon de água. Então eu posso sim subir o... Glaceon. Mas vai valer a pena. Acho que tomar esse dano no Vaporeon tá tranquilo. O primeiro hit. Porque depois... Apesar que o segundo hit vai ser complicado. É... Que depois eu não ia ter como recuar, mas... Mina de Galar. Sim. E vamos finalizar. Se eu tivesse reciclador ainda no deck. Eu tentaria fazer alguma coisa com o Flermon. Mas eu não tenho, então... Ok. Queria que o oponente gastasse, tipo, carta pra caramba agora. Pra usar uma mariga em cima dele. Isso é tão legal. Ele só atacou. Bom, agora eu consegui nocautear com o Arceus, né? Dele. Infelizmente. Parece energia dupla. E qual que é o dano que você causa aqui? É, não vai adiantar agora, né? 120. Ele causa 200 de dano, né? Hum... É, não faz diferença agora, né? Ih, caramba. Ah, tá. Realmente... Consegui sim, né? Insignia Elemental ainda. Ok. Dilúvio. Knockout. A gente puxa mais dois prêmios. É, infelizmente, essa partida aqui, aquele começo, atrapalhou muito a gente. Ele conseguiu descartar a energia do Silvion. O Silvion, via Max, poderia ter feito toda a diferença nessa partida. Porque naquele começo, ia ser o nosso primeiro atacante, o que ia dar dano pra caramba. E já consegui nocautear aquele Zapdos, mas... Não deu certo. Subiu em Thelion. Mas tem o Arceus pronto. Um Thelion, ok. Energia dupla. Tudo isso pra recuar, pra subir o Arceus. Necessário. Super Nova, Knockout, ok. Bom, gente. Infelizmente, essa partida aqui não deu certo. Bora lá pras considerações finais do deck. Que eu tenho umas coisinhas pra falar pra vocês. Bom, pessoal, esse aqui foi o deck de Evolutions. Acho que a maioria de vocês percebeu, como eu disse aqui, mais por uma brincadeira. A ideia dele era que todas as Evolutions conseguissem atacar. Por isso, aqui tem todas as quantidades de energias. Porque eu podia ter feito um deck assim. Com algumas Evolutions que estão servindo como habilidade. Como, por exemplo, o Umbreon. Ele não tem nem energia pra atacar. Só pra usar a habilidade Sinal Sombrio. Mas ele tinha a oportunidade, sim, de atacar com energia noturna. Queria dar essa possibilidade pra todas as Evolutions. Então, eu achei interessante. Foi um deck, sim, bem diferente. Porque muitas não têm sinergias umas com as outras. Querendo não, o Flareon, ele é um Pokémon que depende de ter um deck com muita energia. Esse deck só usa 15 energias. Querendo não, quando a gente monta um deck de Flareon, a gente usa 20 pra mais. Então, foi uma coisa aqui que eu achei interessante fazer. Uma coisa diferente. E, gente, se quiserem ter essa deck, tem umas cards aqui que eu tiraria. Eu acho que mesmo o Flareon, sendo um Pokémon que tem a atacar. Eu acho que não precisa usar duas, dois Reciclador de Energia. Eu acho que só um Reciclador de Energia tá ótimo. Com mais cartas. E a várias escolas como a gente nem conseguiu usar. Ela realmente também não ajuda muita coisa. A ideia dela é pra gente, caso, tem que descartar uma Evolution, um VMAX. Durante a partida e depois voltar com ela. Mas, realmente, é uma coisa muito complicada de fazer. Não vale muito a pena. E cartas que eu acho que poderiam ser colocadas. Se a gente pegar o que tem aqui, que eu acho interessante, é a... A Busca de Energia. A Busca de Energia, a gente procura uma energia básica no nosso deck. E vale a pena que a gente coloca na nossa mão. Então, é uma carta que realmente faz bastante diferença. Ela ajuda pra caramba. Porque, quando a gente tá travado, a gente precisa de uma energia específica. Talvez, não ter aqui a vara de pessoa comum. Mas, uma busca de energia. Vai fazer mais diferença na hora que a gente for comprar. Outra carta também que eu acho que... Eu coloquei mais pra ajudar os Pokémon de água. Mas, não ajudou muito. Foi a Melanie. Então, eu acho que eu também tiraria. Colocaria mais uma pesquisa de professores. É... Daqui. Esse aqui, eu também queria usar os três. Mas, caso elas queiram montar o deck. Eu acho que a Insigna de Luz e Sol. Ela é boa, mas não é tão importante. Eu acho que dá pra tirar. A Insigna de Folha Nevada. Eu acho que ela é muito importante. Porque, quando a gente tá com o Lifion. E tá com o Estádio. Ela seja, assim, muito interessante de ter na partida. Então, ela ajuda bastante. Eu usaria duas. E a Insigna de Fita. Mesmo sendo bem interessante de dar um Prêmio a menos. Ela não ajuda muito. Porque a gente tá falando de... É... Uma situação que muitos Pokémon nossos podem ser nocauteados no começo da partida. Então, acaba não ajudando muito. Então, outra carta eu colocaria. E colocaria mais uma Marine. Porque vocês viram que foi bem complicado comprar cartas. Nas partidas. Tudo. É... Uma coisa que me incomodaria. Eu tiraria um Ziguezago. Ele é bom. Mas... É... Acho que não tá bom. E colocaria, talvez... Um Crobat. Aqui no meio. Porque o Crobat, pra comprar carta, ele seja bem interessante. Bom, se vocês quiserem. Eu posso tentar procurar outras listas com as Evolutions. Com todas as Evolutions. E tentar jogar de outro jeito. Tipo... Não... Por exemplo. O Umbreon. Pode ser que ele não ataque nessa próxima lista que eu traga. Mas... É... Ter mais energias, talvez, pro Flamon conseguir atacar. Ter mais possibilidades de, tipo... Ao invés de ter um, um... É... Flamon, um, 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 um. Ter dois, dois. Mas o objetivo principal é trazer todas Evolutions no deck. Então, ter todas. E elas terem alguma função. Não adianta nada. Tipo, colocar o S pra não ter energia pra ele atacar. Não fazer nada. O Umbreon orienta com barbidade. Mas é um Pokémon que tem uma função. Então, eu acho que isso é interessante. Então, comentei aí o que vocês acham dessa ideia. Que aí eu posso até trazer esse deck. Acho que bem divertido trazer decks. Assim, diferentes. Muito malucos, né? Podemos dizer. Então, pessoal. Esse aqui foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Comentem o que acharam. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir. Muito obrigado novamente pelos 500 inscritos que temos aqui no canal. Bora pra meta agora dos mil inscritos. Então, bora lá. Vamos conseguir essa meta. Então, é isso. Valeu. Falou. Até a próxima. Fui! Tchau. 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 E aí